Municípios vão ter acesso a serviços de implantação, migração, treinamento, suporte e hospedagem de softwares públicos. Quem tem os detalhes ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Os municípios que desejarem utilizar esses programas públicos precisam se cadastrar junto ao governo federal até o dia 20 de novembro. E esses softwares públicos têm um impacto no dia a dia dos municípios. Quem vai explicar para a gente como eles funcionam é José Renato Corrêa de Lima, do Ministério do Planejamento. Boa noite, José Renato. Um desses softwares, por exemplo, ele trabalha com a questão da gestão na rede municipal de ensino. Qual que é o impacto que ele ocasiona na escola pública de um município, por exemplo? Boa noite. Pois é, esses softwares têm por objetivo centralizar informações educacionais do município. A centralização, ela permite, num primeiro momento, a economia de custos municipais, eliminando papéis, eliminando duplicidades de tarefas, permitindo que os municípios possam oferecer serviços de melhor qualidade e simplificando o trabalho dos servidores públicos. Então, de uma certa forma, esses programas, eles melhoram o dia a dia, a gestão dos municípios brasileiros? Exato. São ferramentas inovadoras que são oferecidas aos gestores municipais. Nós temos um outro software que chama e-cidades, que também facilita de forma integrada a gestão tributária, entre as prefeituras, as câmaras municipais, as autarquias e os demais órgãos da prefeitura. Agora, para os municípios utilizarem esses softwares públicos, eles não pagam nada para o governo federal, mas eles precisam ter uma estrutura para ter esses softwares públicos. É aí que entra o custo para os municípios, é isso? Exato. Essa iniciativa agora de cadastrar adesões, permite justamente que os municípios que não têm infraestrutura para administrar sistemas, para treinar seus pessoais, seus servidores, possam adquirir essas soluções a um custo mais baixo, e utilizando os softwares já disponíveis no sistema, no portal de software público brasileiro. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada pelas informações, Paulo.